Boa tarde, meu nome é Matheus Alves Medeiros e sou aluno de graduação do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. E vou apresentar o meu projeto de iniciação científica denominado Aplicação do DFA2, Design for Assembly and Armoring, como metodologia de engenharia no desenvolvimento de veículos civis de passageiros. O meu orientador foi o professor Paulo Kaminski e o meu co-orientador foi o professor Guido Cândido. A minha apresentação é dividida em objetivos, motivação, métodos e procedimentos, resultados, conclusões, contribuições e agradecimentos. O objetivo desse trabalho foi apresentar e propor uma metodologia inovadora e profunda de revisão sistemática de literatura para obter as referências mais relevantes relacionadas a um determinado assunto. E, para exemplificar e validar essa metodologia, ela foi aplicada em um estudo de caso relativo ao Design for Assembly and Armoring, uma proposta de desenvolvimento de engenharia para proteção balística aplicada em veículos civis. A motivação para se procurar as referências mais relevantes relacionadas ao Design for Assembly and Armoring é que o Brasil é atualmente o maior mercado de veículos civis blindados do mundo, tendo blindado 12 mil veículos civis em 2018, totalizando uma frota de 210 mil veículos civis blindados naquele ano. Para comparar, o segundo maior mercado de veículos civis blindados é o México, uma frota de 50 mil veículos em 2018. Apesar de ser o maior mercado, muitas das blindadoras do Brasil não aplicam os critérios e requisitos de engenharia das montadoras, o que resulta na perda de funcionalidade de componentes e também na perda de diversas garantias. Quanto aos métodos e procedimentos, a metodologia desenvolvida de revisão sistemática de literatura contou com a ajuda de um software de pesquisa bibliográfica chamado ABRE, desenvolvido na Iniciação Científica do aluno Vitor Latanasio. O ABRE consegue coletar as referências vindas de quatro editoras, em breve, Publishing, Science Direct, Taylor & Francis e Willey, e ele automaticamente organiza essas referências em uma planilha. Além disso, ele também coleta as principais informações dessas referências, tais como autores, resumo, título, palavras-chave, etc. Esse fluxograma mostra as etapas da metodologia de revisão de literatura. De forma resumida, essas etapas podem ser divididas em três. As etapas de 1 a 4 são a determinação dos parâmetros básicos da pesquisa, como tema e editoras. As etapas de 5 a 7 são a coleta das referências obtidas pela pesquisa em editoras e databases. As etapas de 8 a 13 são o processo de filtragem aplicados a essa pesquisa para eliminar as referências não tão relevantes. Agora vou apresentar os resultados. Essa tabela mostra os resultados obtidos ao se aplicar a metodologia ao estudo de caso. E, como se pode se ver, ao final de se aplicar todas as etapas da metodologia, encontrou-se 25 referências de grande relevância para o tema do estudo de caso. Após isso, para provar que essas 25 referências eram de fato relevantes, foram feitas análises delas. Por exemplo, analisou-se o ano de publicação delas, fez-se um word cloud para ver as palavras que mais se repetiam no título e nas palavras-chave delas, o que é um bom indicativo de quais temas são mais abordados nessas referências. E também foram feitos mapas de citação e de consultação para se analisar as relações presentes entre essas referências. Por último, analisou-se cada referência por inteiro e identificou-se os temas relevantes ao tema do estudo de caso que eram abordados por cada uma delas. Esses temas são Assembly, Automotive Product Development, Assembly and Serviceability, Environment and Product Lifecycle, Manufacturing e Project Management. Nessa tabela, 0 significa que o tema não foi abordado pela referência, 1 sinal de mais significa que o tema foi pouco abordado, e 2 sinais de mais significa que o tema foi muito abordado. Como conclusão, temos que realmente foi desenvolvida uma metodologia inovadora de revisão sistemática de literatura. E, aplicando ela em estudo de caso sobre o Design for Assembly and Armoring, foi possível encontrar 25 referências de grande relevância para o tema. A critério de comparação, caso fosse feita uma pesquisa simples nas editoras, seriam encontradas 74 referências, mas muitas delas seriam pouco relevantes para o tema. Então, a metodologia consegue selecionar as melhores referências de estado da arte em relação a determinado assunto, e pode ser utilizado em diversas áreas do conhecimento. Além disso, notou-se a importância de a metodologia abranger a pesquisa tanto em editoras quanto em databases como Scopus. Isso porque a pesquisa em databases como Scopus abrange várias editoras, mas não abrange o corpo do texto das referências, enquanto a pesquisa em cada editora abrange o corpo do texto. Então, a pesquisa em ambos é complementar. Como contribuições, por meio desse trabalho foi possível escrever dois artigos científicos, um submetido e aprovado pelo SAE, e outro submetido ao Journal of Manufacturing Processes. Gostaria de agradecer à Escola Politécnica, ao CNPq, ao Vitor Atanasio e à Ana Gabriela. Obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.